Anoiteceu aqui na roça, olha que lindo, a noite maravilhosa, ô glória a Deus por esta imagem, olha que lindo, graças te dou meu pai. Anoite, aqui a noite, estou aqui bem no quintal, aqui da roça, ali no fundo está o pomar, olha que linda a imagem, Deus é maravilhoso. Quantas vezes hoje nós agradecemos a Deus pelo dia, pelo sol, pelo alimento e agora essa imensidão, a noite, a noite linda, não tem nem uma estrela no céu. Está lá, lá foi o pôr do sol, olha que imagem linda. Os carros passando na estrada, cada um seguindo seu destino. E assim a noite vai. Olha que lindo. Os carros passam lá na estrada, ali está o eucalipto. E assim vai a noite, fiquem todos com Deus.